Fala meu povo, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá pra mais um vídeo no canal falando sobre a primeira derrota do Brusque na Série B, jogando em casa, no Augusto Bauer, derrota novamente amarga contra o CSA pelo placar de 3x2. Ah, antes se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, enfim, vamos falar sobre o jogo, afinal de contas, o Brusque talvez poderia ter um resultado melhor, talvez tivesse uma escalação diferente desde o início, enfim, se não tivesse só o Edu pra salvar lá na frente, tivesse mais qualidade técnica, mais jogadores que façam a diferença, bom, mas isso é assunto pra sequência, vamos lá pra mais uma edição do B de Bruscão. Então vamos lá falar sobre esse jogo no Augusto Bauer, resultado não foi bom para o Brusque, onde se esperava pelo menos uma vitória ou uma melhora no futebol, e não aconteceu. O Brusque acabou sendo derrotado, saiu perdendo por 3x0, teve depois uma recuperação, conseguiu fazer dois gols, mas não teve a força aí pra buscar pelo menos o empate contra o CSA, e um resultado amargo, né, um resultado que certamente o grupo sentiu, e a torcida também não esperava, e o principal, eu acredito que é a situação de perder em casa pra adversários grandes, CSA, sei lá, o Botafogo, daqui a pouco o Cruzeiro também, enfim, vai ser normal. O Brusque não é imbatível, o Brusque não é um Real Madrid da vida, o Brusque é um time de operários, bem organizado, enfim, já tem um conjunto, então vai ser normal o Brusque estar perdendo jogos em casa também, ok. Mas da maneira que foi, do jeito que foi, acaba tendo alguns pontos que precisam ser ressaltados. O primeiro, e eu acho que o principal deles, é a repetição da escalação do time que foi goleado no final de semana seguinte, passado, melhor dizendo, contra o Guarani por 4x1, e o Gerson Testoni acabou repetindo a mesma equipe pra começar o jogo contra o CSA, isso que teve uma semana de treinamento, uma semana onde o treinador poderia estar vendo alguma substituição ou outra, e acabou fazendo a mesma escalação, botando os mesmos jogadores, e não deu outra, repetiu os mesmos erros do time contra o Guarani, acabou acontecendo os mesmos erros na partida contra o CSA, onde um primeiro volante fez uma falta tremenda, principalmente o Potiguar, que é o cão de guarda, e acabou tendo essa diferença novamente na frente da zaga do Brusque. O Brusque acabou ficando muito exposto, o Brusque não teve um poder de marcação, acabou tendo falhas, não somente coletivas, falhas individuais, principais delas foram a do goleiro Jefferson Paulino, acabou falhando alguns gols, principalmente no terceiro, então acaba essa situação, onde o Brusque poderia talvez ter saído com uma escalação diferente, principalmente com a entrada do Potiguar, dando um equilíbrio maior na equipe, não deixando a equipe tão exposta, e com isso, pelo menos, não deixando o jogo desandar da maneira que foi, porque sair perdendo de 3x0, conseguiu uma recuperação, e por pouco não conseguiu, conseguiu graças às mudanças que teve, a entrada do Bruno Alves, provavelmente do Garcês também, ajudou bastante, e com a diferença que foi o Edu, o Edu sim, está carregando esse time nas costas, o Edu sim, está sendo o diferencial técnico, chegou ao seu oitavo gol na competição, o Edu e o Ayrton, eu diria também, o lateral esquerdo do Ayrton está numa regularidade enorme, mas esse resultado, essa situação, esse resultado, principalmente no primeiro tempo, passa pela escalação, a repetição da escalação do jogo contra o Guarani, hoje não teve mudanças nenhuma, de esquema tático, de atitude, e acabou acarretando no que foi, outra situação, o João Carlos está merecendo uma situação de titular na lateral direita, e o Bruno Alves já mostrou que, embora não seja talvez o cara da posição, mas na extrema, acaba fazendo toda a diferença, joga mais hoje que o Diego Matias, joga mais que o Talhari jogado lá no lado, então acaba sendo essa diferença que melhorou a equipe do Brusque. Mas é isso aí, o Campeonato Brasileiro da Série B não dá tempo muito de ficar chorando, as mágoas, as pitangas, enfim, ficar aí lamentando, porque na quarta já o Brusque vai enfrentar o Remo, fora de casa, o Remo está a lanterna, está numa crise danada, e o Brusque pode sim ter mudanças em relação à equipe titular, o técnico Gerson Testoni, na sua coletiva, falou que pode sim já ter algumas mudanças, gostou de algumas substituições, vamos ver, pode ser a entrada do João Carlos na direita, Potiguar no meio, o Bruno Alves já começando como titular numa das extremas, ou quem sabe até mesmo o Zé Carlos entrando no gol do Brusque, enfim, eu acredito que vai ter mudanças, mas isso é assunto para o próximo vídeo, esse foi só para destacar, esse jogo do Brusque contra o CSA. Poderia ter sido um resultado diferente, claro, poderia, mas é águas passadas, é situação que já foi, e o Brusque agora tem que buscar pontos, precisa sim buscar pontos, e ter um equilíbrio de pontos na competição, começar a perder, 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 patinar, aí sim fica complicada a vida do Bruscão. Então vamos lá, que o Brusque faça um bom jogo, e tenhamos, claro, uma boa semana. Valeu povo! Ah, se inscreva sempre no canal, dá aquele joinha, e vamos fortalecer ainda mais essa ideia. Abraço, até, tchau, tchau! Tchau, tchau!